Conceição Queiroz, farta da TVI, exige reunião com o patrão. Conceição Queiroz já foi das jornalistas mais faladas da TVI, porém, nos últimos tempos. A situação mudou e tem andando afastada da ribalta. A jornalista sente-se inútil e pediu, inclusivamente, uma reunião com o diretor de informação do canal, Nuno Santos, onde esteve, também Raquel Matos Cruz. Deixou de apresentar, de fazer grande reportagem, pesquisa para trabalhos de grande fôlego, de ser aposta para as operações especiais, diz uma fonte à TVGuia. A mesma fonte afirma que a jornalista se sente excluída dos trabalhos e que, contrariamente a outros trabalhadores da TVU, não teve apoio do canal durante os seus estudos. Uma vez que se encontra a concluir o doutoramento, Conceição Queiroz denunciou mais uma ameaça que recebeu de uma mulher, que surgia ao lado de André Ventura. O líder do partido chega, no seu perfil de Instagram. A jornalista da CNN Portugal garante que vai fazer uma caixa-crime. Uma tipa do sistema corrupto. Vais ver para onde vais. Ah, escreveu a mulher. Levando Conceição Queiroz a tomar medidas drásticas. Isto é uma ameaça. Não lhe responde. Obviamente, e já falei com os meus advogados. Essa senhora vai levar com uma caixa-crime na segunda-feira. Vivemos num país onde o racismo não é crime, mas não me conseguem amedrontar. Disse-lhe a um site. Nascida em Moçambique, a jornalista da CNN Portugal garante que não conhece a mulher que lhe enviou esta mensagem e recusa-se a falar de André Ventura. Não falo desse senhor, não o conheço de lá algum. Não misturo as coisas. Agora. Que ela está ao seu lado na foto do perfil, está, disse-lhe a flash, acrescentando, já viu aquelas pessoas que sofrem ameaças destas e... Por uma ou outra razão, ficam caladas? Com receio de lhes acontecer alguma coisa? A mim não me intimidam. Continue a ler aqui.